No meio para Rafael Moura, não achou espaço para o chute e devolveu para o Williams. Ali o Jorge Henrique, a bola está sobrando para o Fabrício! Gol! Fabrício! 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 Balançou, balançou a rede! Aos 42 minutos de novo o lance, Williams tentou para o Jorge Henrique, falhou a zaga do Grêmio na cobertura, o Fabrício entrou livre por outro ângulo, o gol do Internacional aos 42 minutos do primeiro tempo, Fabrício, camisa número 6, 0 para o Grêmio, 1 para o Inter Batista! É, justamente na chegada de um lateral, nós falávamos que a jogada deveria ser feita pelos lados do campo, e na primeira que o Fabrício foi... Barcos vai pegar o rebote, para fazer mais um cruzamento, subiram vários jogadores, cortou o Juan! Olha ali que jogada do Maxi, botando na área, o Arthur não deu impedimento, o Erle está por ali, sai do gol Muriel, não pegou a bola, está valendo tudo, pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Grêmio, o cartão amarelo para o Paulão, no meio da confusão, e parece que botou a mão na mão, mais um cartão amarelo agora para o D'Alessandro! Os jogadores do Inter muito revoltados ali, batendo boca com o Leandro Voadem, que marcou a penalidade máxima para o Grêmio, a 32 minutos! Está aí o D'Alessandro, o Paulão também reclamando, o Rafael Moura por ali, vamos ver de novo! Aí o lance, a bola no braço do Paulão, e aí Batista? A bola realmente bate no braço, mas ele está sem saber aonde vem a bola, ela parece que bate no braço dele, desvia a trajetória, não me pareceu intencional, mas ela pega no braço sim, e desvia e favorece o zagueiro do Internacional, mas me pareceu que ele estava meio tonto, olhando para cima, sem saber onde ela estava caindo, e ela caiu justamente em cima do seu braço direito! Penalidade máxima para o Grêmio, o capitão Barcos, o Pirata, ajeitando para fazer a cobrança, pode empatar o Clássico na Arena! Aí o Paulão reclamando com o assistente, os jogadores do Inter inconformados com a marcação, Ramiro? Fala Guilherme Canal! E o Abel Braga veio até aqui onde fica a mesa da arbitragem, perguntou um por um aos componentes dela aqui, para dois cinegrafistas também, você viu alguma coisa? Você viu? Eu não vi nada, não foi nada, isso o Abel! É, eu acho que quem assinalou dessa vez foi o Bandeira, viu? Barcos, Barcos ajeitando para fazer a cobrança, 33 minutos e meio, Leandro Voadem vai autorizar, e o Barcos pode empatar o jogo na Arena! o Grenal 3,99, no meio do gol, Muriel, Leandro Voadem ainda vai conversando com os jogadores, agora sim, autorizado o Barcos, partiu para a bola, perna direita, Gol! Erna! 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 Erna Barcos! Balançou, balançou a rede para o time do Grêmio! Empata o Clássico Grenal, para a festa do torcedor, o camisa número 9, o Pirata é beijo no escudo! É o gol de empate, Muriel num canto, o bola no outro, batendo com precisão, com categoria, está aí de todos os ângulos, o gol do Barcos, o gol de empate do Grêmio, toda a segurança do capitão gremista, para bater no fundo da rede, empatar, um para o Grêmio, um para o Internacional Batista! E aí